Há mais de 20 anos, a tradicional loja Ribinites Comércio de Tecidos é a maior e melhor loja especializada em tecidos da Avenida Saudade. William, o que o pessoal de casa vai encontrar aqui na Ribinites? Você vai encontrar na Ribinites desde tecidos como crepes, rendas, o linho que você também encontra aqui, uma variedade. Além disso, também a gente coloca cama, mesa e banho à disposição. Nós temos tapetes, cortinas, toalhas de mesa. E oferece também uma consultoria, né? Isso, a consultoria fica por minha conta, né? Nós estamos aqui para oferecer a você uma dica de como usar, qual o tecido adequado, de acordo com a ocasião em que você vai precisar. E aí a gente vai personificar o seu gosto com o modelo que você pretende. Então anote essa dica. Aqui na Ribinites você encontra tecidos de qualidade e o melhor preço do mercado. Ribinites, tradição em tecidos. Vem pra cá!